Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia Não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém te dizia? Eu não vou me adaptar Eu não vou me adaptar Eu não tenho mais a cara que eu tinha Meu espelho, essa cara já não é minha E quando eu me toquei, achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Eu não vou me adaptar Não vou me adaptar Eu não vou me adaptar Eu não vou me adaptar Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia Não encho mais a casa de alegria Eu não vou me adaptar Eu não vou me adaptar Eu não caibo mais a casa de alegria Cara que eu tinha Desvelho essa cara Já não é minha Mas é que quando eu me toquei Achei tão estranho A minha barba Estava desse tamanho Será que eu falei O que ninguém ouvia? Será que eu escutei O que ninguém dizia? Eu... Não vou me apagar Eu não vou 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 E Arnaldo Antunes, não vou me adaptar